Salve, salve, Smashcam! Como é que cês tão tranquilão? Tão suave? Tô na paz, espero que sim, certo? Reactizada aqui hoje da música do Lil Pump and Back. Pô, eu ouvi essa música aqui, ele postando no Stories, pá. Eu tinha soltado uma outra já, que era Splend, alguma coisa assim, tá ligado? Mas eu não curti muito. Essa daqui eu curti mais, então eu falei, ah, vou trazer reactizada naqueles piques, naqueles modelos do Pump, que é um cara que eu já escutei muito. Quem tá ligado, tá ligado que, pô, 2016, 2017, a mágica acontecia com esse aqui, ó. Lil Pump, XX, Triple Red, pô, esses caras mais assim, tá ligado? E é isso, rapaziada. Lil Pump and Back saiu no canal dele, já tá com 280 mil views, saiu ontem a música, certo? Rapaziada aqui, ó, quase 4 mil comentários, pô, maior rapaziada brasileira aqui, ó, tá ligado? Pô, e é isso, rapaziada. O homem tem que voltar mesmo naqueles piques, naquele modelo. Lil Pump é bravo demais, quase 40 mil comentários aí. Comentários não, quase 40 mil likes, certo? 280 mil views, o bagulho deve estar de verdade, no Pump, I'm Back. Ó as hashtags do I'm Back, no Pump e LP2. É isso, rapaziada. Bora ver da melhor forma naqueles piques, naquele modelo. Deixa aquela moralzinha aí, aquele like pra nós. Mas se você for novo já se inscreve, já fortalece, vem fazer parte da Smash Gang, certo? Deixa aquele like, aquele comentário aí pra ajudar a nós no engajamento. E é isso. Link da música na descrição, meu insta também vai tá lá. Se quiser seguir daquela moralzinha, será muito bem-vindo. Bora lá da melhor forma, e o Pump, I'm Back. O que é isso? 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 O que é isso?